A 12ª Câmara de Monitoramento foi inaugurada na manhã desta quarta, em frente à Avenida Santa Rita. A Câmara terá o objetivo de monitorar a entrada do município e garantir a segurança dos comércios instalados nas proximidades. A Comissão Pró-Segurança tem a meta para o próximo ano concluir o projeto das câmeras de monitoramento, como a instalação de mais quatro câmeras no perímetro central de Farroupilha. A Avenida Santa Rita era o único acesso da cidade que ainda não tinha a Câmara de Monitoramento instalada. Na inauguração, membros da Prefeitura Municipal, sindicatos, Rotary e Brigada Militar estiveram presentes. Segundo Cladir Bono, presidente da Comissão Pró-Segurança, os bairros poderão contar com as câmeras itinerantes para o próximo ano. Olha, o planejamento para o próximo ano, se for aprovado, é em torno de cinco equipamentos. Agora, com o sistema digital, fica facilitada a instalação em bairros. Provavelmente, os próximos equipamentos serão levados em conta os bairros também, porque o sistema digital facilita, através de, não só de fibra ótica, o acesso à comunicação, mas também via rádio de comunicação. Então, como a câmara móvel, a itinerante, vamos supor, em eventos, Festa de Caravaggio, por exemplo, Fenaquive, Intrae e outros eventos mais, essa câmara itinerante poderá ser deslocada e dar cobertura aos eventos momentâneos e depois reinstalada em outros locais que a Brigada achar necessário. Tenente Furasté representou a Brigada Militar no evento. Ele explica as vantagens do sistema digital, implantado desde o início do mês de dezembro em algumas câmeras do município. Nós já estamos com um sistema de onde, quando aparecer a placa do veículo, no sistema OCR, onde tem o mesmo sistema do controle eletrônico inteligente, que são aqueles que ficam antes dos postos das polícias rodoviárias, que identificam os veículos furtados, falta de licenciamento, os veículos clonados. Então, nós já estamos cruzando essas informações, de que quando a placa do veículo cruzar por algumas câmeras de monitoramento, ser acusado no OCR, a situação dele está em situação irregular ou está em situação normal. As 12 câmeras têm esse equipamento? Não, ainda nós estamos em fase de teste, né? Então, nós estamos testando em duas câmeras, porque nós queremos também testar a situação do indivíduo, onde aquele indivíduo que passar por uma câmera, ele seja monitorado em todas as câmeras que ele passar novamente. Então, essa fase está em fase de teste ainda, né? Até porque nós temos que puxar o sistema OCR lá para dentro do monitoramento, mas com certeza, num curto espaço de tempo, nós já vamos estar com esse sistema interligado, informando a situação dos veículos e mais a situação até mesmo dos indivíduos que passam sobre as câmeras. Esse foi o destaque na área de segurança pública de hoje. E aí Obrigado.